Jamais vai encontrar a mata-me de alma Ninguém mais é amar Porque você é Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Me tira misturada com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Só você! Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Me tira misturada com o seu gemido Me tira misturada com o seu gemido Eu acreditava na sua palavra Le Viena Fazendo de loucura e chorico naquela E me defesa que você ainda me ama Apesar de tudo ser de sua falta Le Viena Você fala o que vai contar Você fala o que vai contar